O Magazine está de volta ao vivo, o finalzinho desta segunda-feira de programa ao vivo. Mas antes, a gente quer saber com ele, com o Siqueira Júnior, os destaques do Alerta Nacional de hoje. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde, Nádia, boa tarde, Mika, vocês estão bem, muito bonitos, por sinal. Estou, estou estreando esse sapato. O que aconteceu? A botinha da Joelma, né? O que aconteceu no fim do segundo? É, eu quebrei o pé. Só que assim? É, eu quebrei. Eu achei que era só torcido e passei 15 dias com ele doendo e botando só gelo, não sei o quê e tal. Aí o médico me mandou me chamar, a Laura me levou à força e fez uma ressonância magnética e descobriu que estava quebrado o meu pé. Foi o peso do sapato de sexta-feira. Vamos aos destaques. Deve ter sido. Aí eu vou ter que usar essa coisa durante 60 dias. Eu já não estou mais aguentando. Se eu faz dois, três ou três, quatro que eu estou usando, isso é uma desgraça. Vamos aos destaques? Em Brasília, o homem foi preso depois de atirar fogo no carro da namorada. Ele fez isso para que ela não saísse sozinha na rua. No Acre, um adolescente de 17 anos que pertencia a uma facção criminosa foi assassinada por vários tios. Para a mãe dela, a vítima dizia que tinha uma missão no crime. Pronto, terminou, né? A missão impossível, terminou. Essas e outras, logo após. Nádia, Mika, Magazine. Um beijo a todas. Um beijo para você, saúde para você nesta semana, que se livre logo dessa botinha, viu? Obrigado, preciso, preciso. Tchau. Gente, poupa lá início de semana.